Após a conclusão das etapas de 2023 das obras de saneamento de esgotamento sanitário, a companhia e a equipe da Águas de Rolim retornam aí as obras agora em 2024, iniciando aqui pelo bairro Industrial. Ano passado iniciamos um pacote de obra das redes de esgoto aqui em Rolim de Moura. Estamos retomando essas obras devido ao período de chuva, então para a gente é melhor iniciar no período de verão. Então estamos retomando aqui pelo bairro Industrial, onde iniciamos ano passado. Então hoje estamos aqui na rua Machado de Assis, onde aproximadamente vamos executar aproximadamente cerca de 600 metros de rede de coletora de esgoto aqui nesse bairro. As obras que são realizadas com recursos próprios da companhia, já conseguiu concluir dois bairros em Rolim de Moura. Iniciamos a nossa jornada há dois anos atrás, iniciamos as obras, damos continuidade no bairro Olímpico, onde praticamente todo o bairro Olímpico já tem cobertura de rede de esgoto. Também iniciamos ano passado no bairro do Centro e também em Industrial. E esse ano estamos dando continuidade no bairro Industrial para tentar finalizar toda essa região aqui para ter ampliação de rede de esgoto. A expectativa da empresa é que até 2023, 80% das obras em toda a cidade, inclusive o distrito de Nova Estrela, sejam concluídas. A água de Rolim está fazendo uma meta de cobertura bem arrojada para o município. Temos metas para os próximos anos de tentar chegar no mínimo de 80% de cobertura até o final das nossas metas. A expectativa é que neste ano de 2024 é que cerca de 30 quilômetros de esgotamento sanitário sejam concluídos. Neste caso, cerca de 1.800 famílias serão beneficiadas. Com imagens de Emanuel Bank, Anderson Gonçalves, para o jornalismo da SIC TV.